delícias de vó é sempre bem vinda né então hoje eu vou ensinar para vocês uma delícia mas é receita de vó vó americana gente eu aprendi com essa vó aqui nos estados unidos a vó de uma cliente minha essa torta e vocês vão ver que maravilha aqui no canal já tem diversas tortas a verdadeira torta americana de maçã tem biscoito de maçã bem macio então tem diversas receitas mas essa é exclusividade gente é uma preciosidade receita de vó americana vocês vão gostar os dois ovos inteiros e três colheres de sopa de açúcar ó e vamos misturar muito bem é super simples e com pouquíssimos ingredientes vou acrescentar uma pitadinha de sal 100 ml de leite aqui e tudo você tem na sua casa foi sempre foi assim né gente receita de vó ela sempre nos surpreendia com coisas tão simples e que ficavam maravilhosas vou colocar meia raspa de limão de meio limão e duas colheres de sopa de manteiga derretida quatro colheres de sopa de farinha de trigo passada na peneira então a gente vai colocando e misturando aos poucos e misturando e agora nós vamos pegar as maçãs e como como toda receita tem um segredinho ela me ensinou gente que para torta ficar mais gostosa meio azedinha é melhor a gente usar as maçãs verdes mas se você não tiver você pode usar qualquer qualidade que você tenha eu vou usar aqui quatro maçãs eu vou descascar todas elas e também vou fatiá-las e no ralo para ela ficar bem fininha então vou usar essa parte aqui da lâmina do ralo para ela sair bem fininha e ficar bem gostosa nessa receita eu vou estar usando quatro maçãs e você também pode reutilizar gente essa casquinha não jogue fora ela dá para você fazer um chá que fica uma delícia reaproveite então você usando as cascas da maçã é só ferver com canela e adoçar a seu gosto é uma delícia então vamos descascar todas elas e fatiar enquanto isso eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino para vocês receitinhas bem práticas e econômica mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários vlogs então se inscreva e não perca nada vem para cá e participe da família 13 minutos quando nós chegarmos a nossa meta de um milhão de inscritos no canal vai ser presenteado dois inscritos aqui do canal com duas motos uma moto cada então quem sabe você vai ser um dos que vão sair dirigindo uma moto zerinha bom e agora nós vamos começar a fatiar as nossas maçãs aqui nessa parte do ralo bem gente agora toda a nossa maçã ralada e fatiada né nós vamos pegar a nossa misturinha dá mais uma mexidinha e vamos acrescentar uma colher de chá de fermento em pó para bolo e vamos agora acrescentar aos poucos as nossas maçãs fatiadas vamos fazer com todas elas aqui no canal eu já tenho outras receitinhas de torta de maçã americana mas depende gente cada geração sabe uma receita diferente e essa daqui eu achei muito mais saborosa e muito mais prática sem contar na praticidade de ser poucos ingredientes então agora eu vou pegar uma forma com papel manteiga e vou também untar mas se você não tiver essa forma pode ser em qualquer outra forma tá e vamos acrescentar as nossas maçãs ao fundo uma lido cortando grama e vamos colocar toda ela aqui e vamos nós vamos nivelar a gente ser bom isso é bom ele vai levar a maior surpresa ele tá lá fora cortando grama e vai ser surpreendido com essa porta que é uma delícia agora só colocarmos aqui bem agora aqui por cima eu vou acrescentar mais duas duas colheres de sopa de manteiga derretida forno pré-aquecido 180 graus por uns 30 minutinhos depende do forno de cada um e dá tempo de você passar o seu cafézinho o cafézinho ou o seu cházinho gente isso é bom que vocês não tem noção e aproveito também a te convidar para se inscrever no meu novo canal é o tudo a ver com você com lives diárias de segunda a sexta a partir de oito e meia da noite então vai lá se inscreva e venha participar é muito bom gente você vai gostar muito e depois de 35 minutos olha que linda que fica a nossa porta gente é muito fácil muito rápido então você não vai querer perder de surpreender quem que você ama né gente isso é bom e agora aqui por cima só para ficar mais com esse melhor de pão eu vou colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro mas também é a gosto tá só mesmo para dar mais um toque especial nessa maravilha gente olha que delícia que delícia gente eu falo para vocês o cheirinho o cheirinho que está aqui na minha cozinha é um perfume dos deuses e eu tenho certeza que você vai querer fazer a sua aí também né então agora eu vou partir gente dá até dó de partir de tão linda que ela fica mas o gosto é melhor ainda partir aqui gente do céu isso é bom ai a boca enche d'água né como sempre gente olha olha isso olha as camadas olha as camadas gente de maçã ai meu deus ai meu deus vai falar que você não quer vai falar que você não quer gente olha isso bom né bom né ó ó nossa meu deus o gente 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 é tudo mas é tudo de bom que você nem imagina e olha isso gente olha isso bom né bom né hum 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 gente gente não é bom não é bom não é muito bom muito bom espero muito que você tenha gostado me deixa saber que nos comentários gente não fica muito doce fica meio azedinha é tudo de bom me deixa saber aqui nos comentários eu vou adorar saber sua opinião um beijo a todos e fiquem com deus e aí e aí